Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, nega pedido para ampliar número de advogados no Tribunal do Júri da Boate Kiss. O pedido foi feito pela defesa do ex-produtor Luciano Augusto Bonilha Leão, um dos réus no julgamento sobre o incêndio da Boate Kiss, para que mais advogados pudessem atuar simultaneamente no plenário durante o Tribunal do Júri. Eles alegaram que a limitação no número de defensores representa uma violação do direito de defesa. O juiz presidente da sessão autorizou que três profissionais por réu ocupem a bancada da defesa ao mesmo tempo, além de permitir que outros sete advogados fiquem na plateia. Ao julgar o HC aqui no STJ, o ministro Rogério Schietti Cruz entendeu que as limitações estabelecidas pelo juiz foram necessárias devido às restrições de espaço físico e em razão da pandemia de covid-19 e que essas condições não prejudicarão a defesa, já que os advogados podem se revezar na área de trabalho.